Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos testar algumas coisas muito diferentes e outras nem tanto, mas que também são interessantes. A começar, gente, por isso, que é um pink soap. Ele limpa o pincel e, tipo assim, eu nem tava na loja pra comprar isso, mas eu tava querendo, na verdade, um solvente, alguma coisa que limpa os meus pincéis de tinta acrílica, que são muitos, ó. E aí eles ficam tudo meio duro e tal. A gente vai testar isso hoje. Não é um solvente, quer dizer, é um pink soap, um sabão rosa pra pincel. Olha, que coisa mais linda. A gente vai testar também uma tela pra aquarela, porque, assim, eu nunca tinha vido... Vido é ótimo. Meu Deus, mano. Eu nunca tinha visto um bagulho desse aqui. Eu sou muito artista contemporânea, eu nunca tinha visto um bagulho desse, mano. Mas é verdade, gente. Eu nunca tinha visto uma tela de aquarela. Pra quem não manja de tela, eu vou explicar. Por exemplo, uma tela comum, ela é pra você usar tinta acrílica, tinta mais densa, não essas tintas à base de água. Porque o que que acontece? Quando você passa uma aquarela, ela vaza do outro lado, tipo, não é um material próprio pra isso. Não tem algodão, geralmente, na composição das telas. Então, essa daqui é uma tela que eu nunca tinha visto. A gente vai testar essa paradinha aqui. E também, ela, que é a rainha do vídeo de hoje. Ninguém mais, ninguém menos do que La Petite Aquarela de Sennelier. Que é uma aquarela francesa. Eu já testei essa marca aqui no canal, ó. Até deixei aqui de lado pra vocês recordarem comigo. Aquarela de mel, de ponta cabeça. Essa é a Aquamine da Sennelier, que é uma aquarela, gente, sem zoeira. É uma das melhores aquarelas que eu já testei na minha vida. Tipo, ela tem a base de mel, tanto que tem até uma abelhinha aqui. Eu vou deixar linkado aí embaixo, eu prometo, eu juro pra vocês, o link dessa aquarela. Pra quem quiser ver depois como que ela funciona e tal. Mas assim, não consigo tirar da embalagem. Pera aí, uma hora não consegue. Mas assim, gente, ela foi até que cara na época. Não, foi caro. Tipo, ela é uma aquarela mini, 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 mini. Foi esse preço que tá aí na tela, tá vendo? Só que aí, gente, esse material aqui, essa aquarela, quem comprou pra mim foi a minha filha. Naquele vídeo de dei mil reais pra minha filha e ela comprou meus materiais de desenho. Daí ela apareceu com essa daqui e eu nem gostei, né, gente? A diferença dessa daqui e dessa, pelo menos que eu sei, é que essa daqui, ela não é a base de mel. E essa daqui é uma versão pro, né? Pro, profissional. E essa daqui é uma versão estudante, ó. Tanto que tá escrito aqui, estudante. A maioria das aquarelas, tipo, que a gente vê em loja é de estudante nessas lojas convencionais. Mas essa daqui não é uma aquarela tão convencional assim, porque ela é feita na França, ela é francesa, tá, querido? Ó, francesa. Um pedaço da monarquia em minhas mãos. Muito chique. E o nome dela é Aquarela de Viagem, né? La Petite Aquarelle. E uma coisa que eu achei interessante é que ela tem, tipo, um velcro aqui. Sei lá que treco que é esse. É isso aí, gente. É isso aí que vocês entenderam, então. E ela é uma caixa de travel. Ela custou esse valor que tá aí na tela. Ela vem com 24 cores. E vem com um pincel e esses dois cubinhos que eu não faço ideia do que é. Vamos ver, gente. Vamos descobrir. Aqui do lado eles colocaram as cores. Depois a gente vai ver também se bate as cores. E é tudo isso que a gente vai testar no vídeo de hoje. Então tá cheio de coisa, bem artístico. Por que, Renata, você trouxe tanta coisa de uma vez? Por que simplesmente, gente... Fazia tempo que eu não testava o material aqui com vocês. Então eu já quero testar um monte de coisa. Uou! Gente, que material estranho. É muito estranho esse material. Ó. A SMR. A SMR pra vocês de caixinha de aquarela. É um plástico meio amadeirado, sabe? Ele é meio áspero. Tem aqui dois negocinhos pra abrir. E aqui, ó. Está cavado. Colores finis por las artes de poser. Ai, eu me derreto, ó. Vamos abrir. Uuuu! Que isso? Veio tudo caindo. Gente, veio tudo descolado. Calma. É porque o saco lége pro lado, o saco lége pro outro. E é isso, né? Ó. Eu acho que é aqui, né? Eu acho. Vamos colocar aqui. Provavelmente não é, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Então vieram aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, vinte e quatro cores. Plus pincel. Não veio aquele escubinho. Não entendi o que é esse cubinho, gente. Ó. Um vinte e quatro, um barra dois. Não entendi. Aqui eu tô chegando a fim, ó. Mais o pincel. Não sei. Se alguém souber interpretar, a caixa veio completa. Tipo, tá igual aqui no desenho, pelo menos. Agora, aquele treco de baixo, ó. Vamos ver se veio. Ai, menina. Não é que veio mesmo, ó. Olha aqui, ó. Desliza a mão, gente, ó. E fica preso aqui. O problema é de virar assim, ó. Vai ter soltado tudo de novo as aquarelas. Eu acabei de arrumar. Eu acabei de arrumar. Ó, falei. Grassejo. Vou botar aqui de novo. E vamos testar essas cores, gente. Ó, achei legal que veio um godê aqui também do lado, né. O pincel, ó, já até caiu aqui. Eu quero ver se ele tem a cerda boa. Vou molhar aqui pra... Porque o pincel não vê nada escrito. Sommelier nada. Ah! Super soft! Uma delícia. Tá, vamos testar as cores, então? Testar elas corollas? Tô aqui com o meu sketchbook de folha de aquarela separado já. Pra gente fazer primeiro o testezinho aqui de todas as cores, tá? Bora! Olha a vibrância! Existe essa palavra, vibrância? Dessas cores, gente. Que lindas! Tão molhadinhas ainda, ó. Tá vendo? Tão bem shiny. Algumas já secaram, tipo, essa aqui. Mesmo assim, ela continua bem vibrante, ó. Essa aqui também já secou quase. Meu, eu gostei muito da variedade de cores. Tipo, o azul. São quatro azuis, assim. Mas são azuis bem diferentes um do outro. Os verdes também são muito diferentes. Gostei deles incluírem, tipo, tons mais vibrantes. Tipo, esse azul, esse azul. E também verdes mais vibrantes. Tipo, esse daqui. E também os mais escuros. Você consegue fazer dois desenhos com propostas totalmente diferentes. Pinturas, né? Tipo, puxadas mais pro lado mais dark ou mais vivo. Uma seleção de cores muito bonita. E também, é... Cores, tipo, maravilhosas. Bem vibrantes, né? Como eu falei pra vocês, a aquarela em si, ela não tem farelo, ó. Tá vendo? Nenhuma cor tem falelo. Nenhuma cor tem falelo. Nenhuma cor tem farelo. Nenhuma cor, tipo, ficou meio... Ai, sabe? Ai, essa cor aqui é meio zoada. Não, gente. Nenhuma cor também é uma parecida com a outra. O que é muito bom. Made in French, né, queridos? Não é por nada. Mas os materiais que vêm da França, Alemanha, são muito bons, gente. Muito bons mesmo. Aliás, tem vários países que fazem materiais excelentes. Mas esses países, assim... Quando se trata de tinta, meu... Que delícia! E o estojo fica bem legal. Eu acho que agora que eu coloquei água, ele vai meio que grudar cada um na sua base aí e vai parar de soltar. Bom, vamos pro próximo teste, então, gente. Que vai ser limpeza de pincéis, tá bom? Que eu tô doida pra limpar os pincéis aqui. Porque eu tô fazendo aquele teclado de tinta... Aliás, porque eu tô fazendo aquele teclado de personagem, vocês já estão ligados que eu tô postando um videozinho aqui. E eu tô sujando muitos pincéis, assim, sabe? Eles tão ficando duro, ó. E eu realmente preciso limpar eles, porque senão toda hora eu tenho que ficar comprando um novo pincel, sabe? Haja grana, né, gente? Então eu falei, quer saber? Vou ir atrás de uma solução definitiva pra limpar. Vamos ver. Esse daqui é da Speedball. Speedball é uma marca conhecida. Não sei se presta. Vamos ver como que tem que usar esse trem, que eu nem pesquisei isso, gente. Tá falando que ele é um brush cleaner, um preserver e um conditioner. Olha, ele é tudo, então. Ele limpa tinta óleo, tinta acrílica e aquarela também. Ele contém um condicionador que não deixa, tipo, resíduo. Ele não fala o jeito que usa, gente. Mas eu acredito que seja uma forma muito básica, né? Colocou no potinho e limpou o pincel. Acho que não tem muito o que ser dito. E depois enxágua. Eu acho que é assim. Eu tenho esse lindo pote de Sakura. Hum, dá até baiô. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver como que é. Nossa, ele é rosa. Combinou, gente. Combinou super, ó. Hum, ele parece ser um detergente. Nossa, tem cheiro de xarope, daqueles de morango. Que bizarro. O cheiro é muito bizarro, ó. Vou pegar esse aqui que tá bem durinho, tá? Tá bem durinho aí, ó. Tá vendo? Tá bem durinho, ó. Bem durinho. E eu vou mergulhar aqui, vamos ver. Eu chego até a pensar, será que ele funciona como se fosse um detergente? Que você tem que misturar com água? Pode ser também, né? Porque assim, não tava escrito nada na enrolagem. Gente, cheira muito bom isso aqui, na moral. Na moral, Zuda. Ó, ficou bem molinho. Mas sabe uma coisa que eu achei estranho? A tinta ainda tá aqui, ó. Ele parece que ele deixa a tinta mole. Tá vendo? Ó, ele ficou molinho, molinho. Gente, ele é tipo um condicionador mesmo, ó. A tinta tá saindo em pelota. Gente, que tra... E é cheiroso, o Brasil é muito cheiroso. Eu espero que não faça mal, porque é cheiroso. Eu, hein. Vou até abrir a janela aqui, que eu fiquei com medo. Tô assustada. Não é não, gente? Gente, porque é que nem quando você dá um peido e passa perfume. O cheiro do peido tá lá, mas não faz mais mal, né? E o perfume tá junto, tá? Só maquiando. Eu já até abri a janela aqui, gente. Eu, hein. Tem um cheirinho de remédio, assim. Aquele remédio pra dor de garganta, sabe? Muito. Gente, ficou super macio. Mas super mesmo. Ó, vou pegar um outro. Aqui tá bem ressecado, duro, ó. Esse aqui tá feio de ver, tá vendo? Bem zoado, vamos ver. Haja condicionador nesse aqui, né? Vou fazer assim. Nossa, virou uma espumeira. Eu não sei, ó. Nossa, saiu mesmo, gente. É impressionante esse treco. Ele não tira a tinta em si, mas vai ficar mole a tinta, ó. Tá vendo? O pincel ficou muito macio de novo. Ele é tipo um condicionador. A tinta fica aqui. Vocês podem ver que o papel tá branco, ó. Eu passo, passo, e a tinta parece que tá aqui ainda. Só que o pincel volta a ter maciez. Tipo, ele não tira a mancha, ó. Ficou bem pouquinho manchado. E você vai passando no papel aqui, ó. Vou pôr na água pra ver. Água da aquarela. Ó, super macio ficou, ó. Super macio. Daí, sei lá, se eu quiser lavar, eu lavo, né? Macio estou! Macio estou! Os que mais sofrem aqui dos meus pincéis são os pequenininhos. Que eu fico triste quando eles ficam duros. Porque geralmente esses pincéis fininhos, assim, eles são caros. E em pelota muito fácil, ó. Tá vendo? Esse daqui, ele tá cheio de pelota. Cheio mesmo. Vamos botar aqui mais detergente. Nossa, e tipo, parece que rende, né? Vamos bater ele aqui. Porque esse tá duro, duro, duro. É o mais duro até agora. Ó, tá saindo uns cacarecos aqui, gente, da tinta. Nossa, ele vai soltando das cerdas, ó. Tá vendo, pessoal? Como que a cerda tá, ó, soltando essa tinta? Ele é tipo um condicionador que faz soltar esse estreco duro. Ó. Eu ainda preciso deixar mais tempo lá, dissolvendo. Mas vai soltando. Esse aqui, gente, ele tá soltando, mas não tá tão fácil tirar. Quanto os outros. Porque esse aqui, ele tá bem empelotado. Então, não tá saindo fácil mesmo. Que ele tava muito, muito zoado, a ponta. Tá saindo, gente. Uma coisa que eu posso dizer pra vocês. Ó, talvez eu vou deixar ele aqui, assim, de molho. Vamos ver. Deixar ele, assim, de molho. Vamos limpando os que estão mais fáceis. E depois, no final, eu tento tirar de novo. Mas, meu, eu gostei disso aqui, viu, gente? Gente, surpreendentemente, eu achei que não ia dar certo. Porque, pensa, esses negócios que tem solvente e tal, eles fedem. Não é uma coisa que você pode deixar bonitinho, assim, ó, na mesa. Tipo, pink soap. E não é tão eficaz, né? Porque, meu, nossa, dá mó trabalho e tal. Quer dizer, eu nunca usei. Mas, tipo assim, não é tão eficaz porque você faz mó fedosão, faz mal pra saúde e tal. E isso aqui, a única coisa que tá falando ali é cuidado com os olhos, né? Ó, e ele fica super macio o pincel. Depois eu vou dar uma enxaguada antes de usar. Será que não tá escrito de dar enxaguada nada? Eu vou enxaguar, gente. Ó, esse aqui me surpreendeu porque ele tava extremamente ressecado. Parece que ele dá uma hidratada. Literalmente, ele é um condicionador, ó. Esse pincel tá super esbaguiado. Vamos ver. Ele dá realmente uma hidratada no pincel. Bizarro, né? Mas ele hidrata o seu pincel como ninguém. Ó, hidratando, hidratando. Hidratação de pincel. Unhas e pincéis. Amor, entra. Você já viu hidratação de pincel? Ó, hidratar. Tô hidratando o pincel. Eu sou muito bêstida, né? Se tem alguma coisa, você tá bem? Eu não tô querendo hidratar o pincel. Depois você vai ver na edição. Eu não tô zoando. É real. É real a hidratação de pincel. Você tá com calor? Eu tô. Nossa, amor. Cheira isso. Do que tem cheiro? Cheira aqui. Ó. Fala real pro pessoal. Deixa eu cheirar de novo. O nariz dele é meio zoado. Deixa ela de novo. Ah, não é possível. Tá com uma bola de algodão no nariz? Cheira aqui no pote, ó. Tá. Ah, não sei. Ah, não é possível, amor. O quê? Não tem cheiro daqueles negócios de... Ó, cheira de novo. Hum. Nossa, daqui a pouco ele cai duro aqui. Ele não sentiu o cheiro ainda, amor. É cheiro de xarope. É verdade. Tipo, aquele negócio pro estômago também. Isso. Pra dor de garganta. Isso. Não é forte o cheiro, né, amor? Bem fraquinho, gente. Tanto é que ele nem sentiu, né? Ele tá inventando, meu gênero. Tchau. Tá gostando de café, né? Tá uma delícia. Obrigada, amor. De nada. Te amo. Te amo. Ó, gente, a minha caneca que ele trouxe. Eu vou cortar o te amo no mundo da edição. Não corte o te amo. Por quê? Não vou cortar. Ah, tá. Não corta, não. O amor é lindo. Não é pra ser cortado. Te amo. Te amo. É assim, gente, que funciona o amor. Ó. A minha caneca muda de cor. Enfim, pessoal. Ele faz... E realmente faz uma hidratação de seu pincel, tá? Ó. Tá saindo aqui meio que em cor de espuma. Ó como ficou molinho o pincel. Eu tô chocada com isso, porque é bom demais. Depois eu vou passar uma aguinha pra tirar, né? Mas ó. Uou. Funciona, gente. Funciona. Eu não vou limpar todos aqui, né? Porque isso aí eu vou fazer em off depois. Mas assim, agora eu tenho um hidratante de pincéis, tá? Ó, esse aqui eu puxei tudinho. Vamos ver se eu consigo limpar pelo menos esse aqui. Porque esse é um que eu queria muito recuperar. Porque ele foi caro, ó. Pincel assim é caro. Né? Ele tá difícil. Bom, eu vou arrancar. Vou deixar ele de molho aqui, ó. Uma bolona assim. Deixar ele aqui assim de molho. E aí no final do vídeo a gente vê se ele voltou ao normal, tá? Ó, essa gosminha. Ele tem um aspecto de gosminha muito da hora. Agora então, gente, vamos para o teste da tela. Vamos para o teste de tela nenhum. Porque eu sou assim, ó. Eu falo um bagulho e faço outro. Eu fui lá lavar. Eu tava meio incrédula. Eu queria mostrar pra vocês. Ó, ele realmente ficou assim. Ele já tinha essa textura meio durinha, tá, gente? Por isso que é um pincel pra tinta acrílica. Ele não é molinho igual os de aquarela, ó. Tá vendo? Então, as cerdas dele já eram mais durinhas assim mesmo. Ele não ficou 100% porque, ó, ele tá meio despengolado, tá vendo? Ele é um pincel que eu usei bastante e tal. Mas ainda dá pra usar bastante. E, gente, ele voltou ao normal. Eu estou muito impressionada com esse produto, ó. Passei na água. Vocês viram que esse aqui tava intocável, né? Embalsamado, ó. Ele tá meio molhado ainda porque eu lavei. Mas, assim, perfeito pra usar com mais obras de arte. Ó, esse ficou bem maciozinho, tá vendo? Tava duro, duro também. E o primeiro, vocês viram também, tava bem duro. Aí eu enxaguei, ó. Parece um condicionador, realmente. Quando você tá com o cabelo meio, assim, seco, você passa o condicionador e dá uma hidratada. 10 barra 10. Aí depois, no final, eu mostro pra vocês o outro pincel. Se eu conseguir tirar ou não. Vamos testar, então, agora sim, a telinha. Tchau, Zoom. Tá muito aproxegado, meu querido Zoom. Too much information. Aê, meu filho. Obrigado. Tá, aí essa tela, ela tá falando... Eu paguei nela 5 dólares. Foi uma tela cara. Ela é 8 por 10 o tamanho, ó. Para aquarela e outras mídias molhadas. Tipo, qualquer tinta molhada que você tiver. Tipo, sei lá, lápis de cor aquarelável. Aqueles brush que viram aquarela. Funciona. E ela tá falando que ela foi patented acrylic priming. Acid frame. Não sei o que é isso. Acho que talvez eles passaram um primer, né? Porque eu sei que existe um primer pra você passar na tela pra você poder aplicar aquarela. Eu não sei se é o caso desse aqui que já vem com primer. Não sei se é isso, né? Estou falando acrylic primer. Talvez seja isso. Muito legal fazer uma telinha de aquarela. Bom, a primeira coisa que eu percebo aqui, já percebo uma grande diferença na textura da tela. Não vou mostrar pra vocês em comparação com outra tela, mas vocês já sabem como é a textura de uma tela, né? Ela tem menos poros, ó. A gente não consegue ver poros nela. E ela é mais, assim... Ela tem poro, né? Como uma folha de aquarela. Ela não é uma base de folha. Não é uma folha. Colocaram uma folha aqui. Ela é um tecido mesmo. Só que é um tecido pra você poder aplicar aquarela. Gente, eu tô muito curiosa pra ver o que vai dar isso aqui, na moral. Muito curiosa. Eu vou usar essa aquarela aqui nova, que a gente testou agora há pouco. Porque aí testa ela em prática também, né? Então agora vai ser um teste meio que dois em um. Só vou trocar minha água. Tá péssima essa água, olha. Agora sim, gente. Crystal Clear. Toda vez que você vai fazer uma aquarela, você tem que trocar a água quando você vê que tá muito sujo, tá? Recomendo, então, que você tenha dois podes. Um pra cor mais quente e fria. Eu nunca uso essa técnica, mas é importante. É importante, mas eu não uso. Ah, eu já vou usar, vai. Eu já vou usar. Vou colocar aqui no meu potinho de folha. Vou usar aqui uma água que eu estou bebendo. Ó, o jogo vai ficar comigo. Vou botar água fijo, que é caríssimo aqui pros aquarela, ó. Acorelando com água fijo. Uhul! Super chique! Porque eu não quero levantar de novo, amor. Vamos lá, então, pessoal. Não sei o que eu vou pintar ainda. Me dê alguns segundos pra eu pensar. Já pensei aqui, gente, mais ou menos o que eu vou fazer. Não vou fazer um desenho simples, não mais pra testar a aquarela, mas enfim. Eu vou fazer o rascunho com um lápis, tá? Fazer, acho que, com um lápis de cor. Nossa, esse lápis aquarelável aqui que eu peguei. Eu vou fazer, acho que, com esse azul aqui. É um lápis da Uni. Muito bom também. Esse daqui é japonês, gente. Made in Japan. Então, eu vou fazer com ele, porque aí na hora que eu for aquarelar, meio que dá uma sumida no rascunho. Se eu fizer com um grafite, deixar bem fininha a ponta, então. Se eu fizer com grafite, vai ficar meio marcado, entendeu? Ó, pontinha fina e vamos pro rascunho. Pronto, gente. Fiz um rascunho bem, mais ou menos aqui, só pra ter uma linha guia. E agora que a gente vai começar a pintar. Eu tô um pouco ansiosa pra isso. Tô bem curiosa, na verdade, porque já pintei tanta tela e nunca pintei uma tela assim, né? Ai, que ansiedade. Eu vou começar pintando... O fundo vai ser branco mesmo hoje, tá, gente? Gente, então eu acho que eu vou começar pintando pelo cabelo. Eu vou fazer um cabelo rosa. Então, deixa eu pegar aqui. Ah, já secou a tinta aqui, a propósito. Pra vocês verem como ela ficou, ó. Ela tem um acabamento fosquinho, ó. Que bonito, tá vendo? E a cor não perdeu a vibrância. Então eu vou pegar esse rosa aqui, pra fazer o cabelo. E esse verde, água aqui. Então, é um que tá do lado do roxo. Acho que é esse aqui. Tcham, 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 tcham. Vamos ver. Quero ver se não vai... Nossa, gente, mas ó. Que esquisito. Ela fica com uma camada... Nossa. Que que é isso, gente? Ó, ela não... Nossa, que estranho. Ó como que vai ficando. Não vai ficando igual um papel, sabe? De aquarela. Parece que ela vai sendo chupada. Ih, gente, que coisa estranha. Eu, hein. Ó, não vai suave, ó. Tá vendo? Meio que você tem que dar uma forçada no pincel, pra o pincel descer. Talvez eu não consiga. Acho que é uma coisa diferente, né, gente? Tá vendo? Eu vou pra um lado, pro outro e fica meio plástico. Parece que tá com uma camada plástica por baixo. Ó. Tá vendo? A tinta parece que não penetra de primeira. Ó. Você tem que ficar dando uma forçada, assim. Colocar mais água, ó. Pra ver se ela chubiruleia direito aqui, ó. Eu ia pintar o cabelo de verde aqui na ponta. No fim, eu acho que vou pintar só na Maria Chiquinha de verde mesmo. Porque foi um pouco difícil penetrar. Mas olha, gente, hein. Olha que bonito! Depois eu quero ver se vazou, né? Do outro lado. Vou começar com o verde água aqui, então. Vou colocar um pouco desse verde, assim, na ponta só. Do cabelo. Porque senão eu não vou conseguir fazer o cabelo de duas cores. Gente, ó. É tipo assim. É meio estranho, ó. A tinta tá boiando aqui, tá vendo? Não é a mesma coisa que você pintar uma folha de aquarela, ó. A água fica literalmente sambando aqui. A gente consegue espalhar até, ó, de novo. Isso você não consegue fazer com uma folha. Tô curiosa pra ver o que vai dar isso aqui, viu? Bem curiosa. Porque fica meio, ó, tá vendo? Tô passando aqui. Não sei explicar. Não entra direito, ó. Ficam umas bolinhas flutuando. Porque tem um primer, provavelmente, por baixo. E aí dificulta um pouco na hora de pintar, ó. Com as bolinhas, tá vendo? Não é a mesma coisa que uma folha, gente. Vamos ver o que vai sair daqui. Agora eu já não sei se eu vou conseguir fazer uma coisa legal. Vamos tentar, né? Vamos ver o que vai rolar. Gente, eu estou tentando, 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 tentando. Mas tá difícil. Ó, a tinta fica sambando aqui em cima. Eu acredito que pra fazer uma coisa abstrata, tipo, sabe? Jogar a tinta assim, ó. Pá! Fique mais legal. Porque é muito difícil absorver. Pra você conseguir ter precisão, fazer uma coisa que não é abstrata, tem que ser absorvida a tinta, ó. E ela, essa tela, ela não absorve. Ela absorve depois de muito tempo e aí fica difícil controlar, tipo, detalhes aqui. Eu tinha feito uma boa com uma língua, ó. Não vai, gente. Não rola. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela secar, né? Vou até dar uma secada com isso aqui, por mais que dá uma clareada. Ó, tá vendo? Não absorve mesmo. E aí eu vou fazer com uma caneta preta o contorno pra ver se eu consigo salvar. Mas assim, não gostei, gente. Vou secar aqui com o secador, porque, né, não tá com tanta água assim. Depois eu vou contornar pra gente ver. Mas, ó, uma coisa abstrata aqui talvez daria mais certo, porque a aquarela fica boiando. Não gostei. Eu acho que quem usa aquarela, já usei bastante, não vai curtir essa tela aqui, não. Acho que é mais engana trouxa mesmo, entendeu? Fui enganada, mas vocês não serão. Ó, mas eu vou conseguir, acredito, salvar. Vamos ver com o contorno aqui o que vai rolar, gente. Mas, ó, dou nota 1. Só porque, tipo, foi divertido testar, sabe? Mas não é legal. Acho que a aquarela não é... Tela e aquarela não é um match que dá certo. Gente, terminei. Ó, ficou... Eita, manchou aqui. Ficou bonitinho, vai. Mas, assim, a aquarela sumiu aqui, né? Como vocês podem ver. Mancha muito a tela. Não sei explicar. Eles passaram algum produto estranho aqui que não deu certo, gente. Porque, assim, não absorve a caneta, ó. Tá vendo? E nem a tinta. Então, fica saindo tudo na minha mão. Mesmo eu tomando cuidado, ó. Ela carimba, tá vendo? Essa parte eu já pintei faz um tempo. Então, assim, gente. Eu vou dar zero, ó. Não, um pela experiência. Mas, ó, sumiu a aquarela que tinha cor tão vibrante. Tão vibrante, né? Olha como que é a realidade da cor dessa aquarela. Olha como ficou. Tá vendo? Nada a ver essa tela. Mas, assim, ó. Foi bom. Eu compro, aí vocês não compram. Não comprem. Agora, vamos ver o pincel, gente. Eu já limpei aqui enquanto eu esperava secar. Pra vocês verem o resultado, ó. Saiu tudo, gente. Ele ficou um pouco tortinho, assim. Porque tava, fazia tempo sujo, né? Acredito que ficou um pouco deformado. Mas, nada que eu não passe um sabonetinho. Alguma coisa, assim, clara de ovo. E aí, ele fica reto de novo. Mas, gente, tá macio. Vai dar pra eu pintar de novo, de boas. Tá vendo, ó? As cerdas não tem nada dentro, ó. Tá vendo? Tá bem macio mesmo. Ele é um pincel pra acrílica. Então, eu consegui recuperar os meus pincéis sem estragar com este maravilhoso produto, ó. Então, gente. A única coisa que eu não aprovo hoje foi a tela. A aquarela da Sennelier Escolar, pra mim. Meu, se eu usasse isso aqui na escola, ia ser a raia da escola, tá ligado? Então, essa daqui é muito boa. Tipo, o valor dela, amor. Eu não lembro quanto foi. Se põe na tela pro pessoal. É, o valor dela em dólar. Fica muito bom, né, gente? Porque o pessoal aqui ganha em dólar, gasta em dólar. Em real, eu já não sei, né, galera? Essa aqui tá complicado, Brasil. Esse produto aqui, eu amei. Eu usei super pouquinho. Vou deixar aqui na mesa, porque eu tô sempre usando tinta e tal. E, tipo, vou recuperar todos os meus pincéis, ó. Maravilhoso. Mas a tela, infelizmente, vou dar nota baixa. Tá bom, então, pessoal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam da aquarela. Se vocês curtiram ou não. Também quero saber se tem mais algum material. Porque eu já testei tanta coisa aqui. Eu sei que é um dos quadros mais queridos aqui do canal. E o que vocês gostariam de ver eu testando? Se você é novo aqui, dá uma olhada na playlist que eu vou deixar agora, no final do vídeo. Que é uma playlist de teste de material. Que vocês vão ver o tanto de coisa louca, da hora. Top! Material top que eu já testei aqui, tá? Então, tem muito material. Muita coisa testada já aqui. Porque eu sei que teve 80 mil novos seguidores aqui nesse canal esse mês. Então, muito obrigada. Sejam bem-vindos aí, galera. É nóis. Espero que vocês curtam o conteúdo, tá? Quem aí não se inscreveu ainda, bora se inscrever. Que vai ter muito vídeo, muito louco aqui. Muito da hora de arte. E coisas assim, que vocês amam. E eu também. Tá bom, galera? Então, é isso. Um beijo no coração de vocês. E na pontinha do seu nariz. Comenta aí, então, qual o próximo material que você quer ver. Eu testando, tá? E comenta o que você achou também dos materiais. Se você gostou, se você não gostou. E é isso. Um beijo. Tchau!